O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, iniciou conversas para uma possível operação de repatriação de brasileiros no Líbano. Vamos ao vivo direto à Brasília conversar com o repórter André Anelli. André, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Alguma novidade em relação a essa repatriação dos brasileiros que estão no Líbano? Ainda não, viu Soraya? Muito bom dia a você também, ao Marcelo e a todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Conforme a gente já vinha antecipando desde o dia de ontem, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma reunião no sábado pela manhã em Nova Iorque, nos Estados Unidos, logo depois então de participação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas com o chanceler do Líbano. Os dois acabaram discutindo essa possibilidade, ainda não confirmada, de repatriação dos cerca de 21 mil brasileiros que moram no Líbano. O governo brasileiro ainda não tomou uma decisão em relação a esse assunto, porque avalia que ainda é possível que os brasileiros que estão lá no país deixem o local por conta própria. Um exemplo disso é o funcionamento do aeroporto de Beirute, que é a capital ali do país, continua recebendo pousos e decolagens. As fronteiras também estão abertas, principalmente com a Síria e com a Jordânia. E existe uma possibilidade até mesmo um pouco mais complicada de saída pelo mar ali, acessando um pequeno país, uma pequena ilha que é o Chipre. Então, todas essas possibilidades permitem que os brasileiros e as demais pessoas que desejam deixar o país o façam por conta própria. É uma situação bem diferente, por exemplo, da faixa de Gaza, em que as fronteiras são controladas por Israel. E quando o Brasil quis tirar os brasileiros de lá para repatriá-los, foi necessária uma longa negociação de mais de um mês para fazer com que o portão de Rafá fosse aberto para que os brasileiros deixassem a faixa de Gaza, a Palestina ali, pelo Egito. Como a situação é diferente, o Líbano ainda oferece essa oportunidade de fuga, de saída. O governo brasileiro vem acompanhando atentamente essa situação. A Força Aérea Brasileira, a FAB, já está de prontidão, caso o governo brasileiro dê o aval, então, para que inicie essa operação de repatriação. Mas, até o momento, o governo brasileiro ainda não se manifestou em relação a esse assunto. E a conversa entre Mauro Vieira e o chanceler do Líbano foi apenas para discutir questões, caso seja feita essa operação de repatriação. E também para avaliar a escalada da guerra, uma vez que Israel agora vem combatendo o grupo resbolar, ao mesmo tempo em que conduz as operações contra o Hamas. Soraya, Marcelo... Seguiremos aguardando qualquer manifestação do governo brasileiro por enquanto. Obrigada, André. Até já, já. E aí